não está fechado esta hora havia lá um gajo que queria pagar para o multibanco e o dom do bar disse uma das vezes não tenho multibanco e ele queria e eu disse carai mas quantas vezes é que eu tenho que dizer que ainda tenho multibanco és burro ok o gajo olha que eu tenho uma empresa que fatura 2 milhões ele mete os 2 milhões no cu cabrão do caralho agarrou o gajo depois o gajo na rua lá fora depois foi um xerí de lá fora olha foi só a primeira noite de ter animado nós foi costume matámos para 400 gajos foi calminho eu queria fazer um vídeo é dar no escorte mas não conseguia o motor é até para outro lado eu olhei para o mapa dava assim uma setinha para voltar para o índice para o índice achamos que o carro eu não acredito nisso tenho uma vergonha e e aí e aí e aí e aí Cunha, vem até com o... Ah... Eu morri com o quê? Eu vi este gajo, o gajo já matou. Foda-se. O gajo é português. Pode ser. Pode ser. Ele está à esquerda, ele está à esquerda. Foda-se. Este também é português. Onde já matei-se em caixa, sem morrer. Não é que é possível. Depois tiram dois gajos, não sabia para onde atirar a faca. Onde é que está o main-guedo? Estás a gravar, Fino? Yeah. Mexe, mexe. Banco, para o museu. Para o museu. Estou a ir, estou a ir para o museu. Eu não estou a ir para o museu. Eu não estou a ir para o museu. Eu só protegi a retaguarda. Cuidado. 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 Três. Matei três e me matou. Matou um gajo. Matei um gajo. Foda-se. Tem gajos da livraria para o museu. Estão a ir para o museu. Foda-se. Esta parda é fodida. Salão de jogos. Salão de jogos. Vai cá mexer. Tuí, tuí, tuí. E que susto. O Cunha já estava a seguir. Eu mato, caralho. Eu ia dar a volta por trás do autocarro. O Cunha. Eu te lembro. É até mesmo a minha communicabilidade. Eu estou a ir para o museu. Eu estou a ir para a guarda por trás do meu auto. Às vezes nós perder a pessoa no auto ou no senso. Iaste para o museu atrás. Eu estou a ir para lá para trás. Eu tenho a caminhada para o museu. Eu tenho a caminhada para o museu. Eu tenho a caminhada para o museu. Livraria! Livraria! Estamos a 10! Oh foda-se! O que está? Oh, eu gosto de matar a vida! Eu sei como é que ali que a gente joga a gente por aqui! Olha aqui... Como é que a gente... Vamos fazer... Teste em silêncio Estar lá Somos Estão indo, atacar Tem um suit em atacar As joalharias, joalharias! É, aralho, parece que é um lugar mais, quase virado para o caralho, foda-me! Agora ainda estava com até cadáver, foda-se! A partir de lá, estamos lutando! A seguir é os autocarros outra vez! Saiam, saiam! Comecei a fazer o perímetro do autocarros, eu vim cá! Os autocarros! Está aqui, tem um gajo no sarco. Está um gajo no autocarros. Foda-se, o gajo está no salão dos jogos. Puxa! Hard point secure! Hard point contested! Friendly UAV online! Ai, eu guardo o botar ali! Hard point! Hard point contested! Hard point! Ah! Puxa! 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 É só entrar o outro lado! Museu! Museu! Puxa! Ableid! Puxa! É só entrar! Ableid! Ai! Baro! Tão dois aí, cunho. Cuidado. Tão dois aí, cunho. 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 Estão indo à esquerda Cor, corre, corre Ah, o cara entrou pelo lado errado. Foda-se! Oh! Ah, o cara entrou pelo lado errado! Foda-se! Hehehe, é um grande é a morte O que é isso? O que é isso?